Dá uma praça, só uma praça e quem tá do teu lado Eu amante o rato, é na rato A praça e recebe o que tá caindo aqui É na rato, é na rato, é na rato Tá caindo lá, bonita aqui É rato Os montos porem para o melhor pra ouvir o que Deus tá fazendo Deus tá convidando os nossos pra marchar Quando a minha glória passar Essa enfermidade não vai surpreender Porque a minha graça vai amar Vou assim te vai abraçar, vai abraçar Aí a bonda me tá fazendo Eu não quero se proteger Eu não quero se proteger Mas eu vou te asso Por que a minha glória passar Eu não quero se proteger Eu não quero se proteger Eu não quero se proteger Então eu quero se proteger Tchau, tchau.